E o solo da guitarrinha do Rodrigão é a final Rodrigo Silva DJ Keflin, o DJ das comitivas O canal mais forroceiro no Brasil Ela é maluca, doideira Mexe devagar E faz delirar É quando ela passa, para tudo Será que onde tá, a mesa vai dançar? Gatinho Desce até o chão Desce até o chão Gatinho Desce até o chão Desce até o chão Maluca pirada vem Na guitarrinha, a guitarrinha do Rodrigão DJ Keflin, o DJ das comitivas Ela é maluca, doideira Mexe devagar Me faz delirar Quando ela passa, para tudo Será que onde tá, na mesa vai? Eu não vi a galera fazer comigo assim, ó Gatinho Desce até o chão 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 Desce até o chão